Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera Galera, esse item tá disponível agora com duas mil cópias, beleza? Galera, é um item fácil de pegar, se você quiser concorrer ao Roblox galera, deixa o like nesse vídeo, comenta a palavra Nick e entra no meu grupo do Roblox Beleza? Faz esse espaço pra você tá participando, e sexta-feira eu tô escolhendo uma galera E se você quiser ganhar Roblox, assiste as lives lá, eu tô fazendo live agora no canal da Lê, lá você ganha ponto e toca pro Roblox, beleza? Galera, aqui é um seguinte, item fácil de pegar, vou tá explicando aqui os passos aqui pra vocês Ó, aqui que você vai ter que fazer, você vai vir aqui nesse jogo, mas você tem que tá entrando no grupo aqui, beleza? Entra no grupo, depois nós vai pro jogo, eu já ganhei o item, mas eu vou mostrar aqui, beleza? Só a introdução aqui, o começo, pra você estar entendendo, eu já tô no final aqui, pode ver que eu já tô aqui ó Ganhei o item, o item tá aqui, coletado já, vou tá explicando Aqui é só entrar no grupo, beleza? Aqui você vai ter que matar o rato, beleza? O chefe rato lá, de boa, entra com a galera que é mais fácil E aqui, é só você chegar até aqui, no orb, que você vai tá ganhando o item Agora, a partir de agora, eu vou deixar o vídeo aí, rolando aí Pra você estar vendo como que faz aí, mas é bem de boa galera Não vai levar mais que 10 minutos aí, dependendo da sua habilidade Beleza? E agora, vamos continuar com o vídeo aqui Então galera, nós vamos spawnar aqui ó, no jogo, o que a gente vai fazer aqui ó Nós vai pra ali ó, tá vendo ali ó, onde tá o metrô aqui ó, nessa escadinha aqui ó Nós vai descer aqui, eu dei uma acelerada no vídeo pra ficar mais rápido galera ó Aí vocês vão entrar aqui, beleza? Eu tô jogando com a galera da live aí, que eu tô fazendo live lá no canal da Ale, beleza? Vai carregar, beleza? É bem de boa galera, item fácil de pegar aí ó, beleza? Agora é só aguardar esse tempo E agora, nós vai tá entrando aqui pra derrotar o rato aqui, beleza? Vai tá passando aí, mostrando aí e tal Beleza? Vai mostrar ali bem rapidinho Olha lá, cutscene Deu uma aceleradinha aí pra ir um pouquinho mais rápido galera Se não, demora um pouco aí pra você estar vendo Mas é bem rápido galera, eu levei aí uns 10 minutos pra completar tudo aqui Pra matar o rato é bem de boa lá Aí você vai ali ó São 3 vezes que você tem que matar ele Olha lá, essa barra aí ó, vai ter que esvaziar 3 vezes É só você tá matando E depois que você matar, você vai fazer um pequeno orb galera Ó, vai matar a primeira vez ali Você tem que pular pra desviar desses círculos aí Pra você não tá morrendo Se você entrar com mais gente, vai ser muito mais rápido pra matar Vai ser bem mais fácil Beleza? Olha lá, já foi uma vez Aí é só tá aguardando galera Vai aguardando E vai matando ele ali ó Pula, desvia, deu as coisas ali Beleza? Vai aguardando ali Ó, aí depois eu subi em cima aí Ele não conseguiu matar Ficou bugado ali ó Aí foi mais de boa Depois eu comecei a tomar dano ali Eu pulei ali por cima também Aí ficou de boa Aí é fácil matar ele galera Se você entrar com a galera Vai ser bem rápido matar aí ó Já tá quase acabando A última barra ali é mais fácil de matar É a verdinha, olha lá Pode ver que tá descendo mais rápido Beleza? Bem de boa aí ó Olha lá Tranquilo galera É um item fácil de pegar Beleza? Vai depender um pouco da sua habilidade ali Pra você tá passando aqui No orb Né? Mas é um orb bem fácil galera Tranquilo de fazer Ó Beleza? Pronto Matamos Aí passa essa cutscene E tal né? Aí mostra lá ó Tá vendo? O orb lá Que você tem que passar Aí ele foi lá pra cima ó Entrou dentro do celular lá Beleza? Você tem que tá indo lá Aí eu fechei aqui e tal Aí mostrei ali Já tinha completado E agora eu vou tá indo lá Aqui eu fiquei um pouco perdido Mas depois eu vi Você tem que tá indo ali ó Do lado vai ter uma porta E vai ter um elevador Beleza? Ó Aqui eu fiz um corte aqui no vídeo Mas vocês vão entender É do lado Bem no spawn mesmo Quando você começa Tem essa porta aqui ó Você vai passar ali ó Tem um elevador Você vai entrar nele E aí você vai Subir lá em cima Subiu lá em cima galera Vai ter a parte do orb aí Quando eu falei pra vocês Não é difícil galera Até de boa Ó Aí você vem aqui ó Passa aqui ó Aí você pula Ó Vai pulando Pega o embalo E vai passando Vem de boa galera Um item fácil mesmo De pegar aí ó Não é difícil não Ó Aí passou aqui Vai tá subindo Belezinha Ó Passa aqui Aí nessa parte que eu morri Umas vezes aqui Umas duas vezes eu caí Mas depois eu consegui passar Eu dei um corte aí né galera Que você não precisa ver Eu morrer aí né galera No vídeo né Aí passei De boa ó Chega aqui em cima O que você tem que fazer Com a sua arminha Você vai atirar nesse negócio aí ó Você atira e vai encher nessa barra ó Vai enchendo Quando você encher Vai descer a plataforma Você vai atravessar a plataforma ali Beleza Bem de boa também ó Só ficar pulando assim ó Pega o embalo E vai Aí vai de novo Encher essa barra aí ó Já estamos quase finalizando galera Nós já vai ganhar o item agora aqui Já tá no final Vai subir E aí tá o item Você vai pular ali ó Já chegou Ali vai carregar Nós vai estar transportado E aí nós já ganhamos o item galera Aí você vai clicar ali ó No canto ó Vai carregar Aí você vai clicar ali no canto ali ó Tá vendo Vou clicar ali Onde tá o telefone no canto Que mostra a quantidade de cópia Clica ali Tá completo Agora você reivindica o item E o item tá na sua conta Beleza Então é isso galera Quem gostou do vídeo Não esquece do like Todos os links Desse são do vídeo Valeu Vou nessa Fui adiós E tchau Se vemos no próximo vídeo E tchau